Gente, eu vou voltar aqui. Não percam tempo com lixos que estão escrevendo aí, não. Se eu tenho a aula aqui, porque eu estou dando aula para vocês, tá? Não se eu tenho alguma vadia, alguma vagabunda, alguma prostituta aí invocando vocês, não, tá? Não se preocupe com alguma cadela, alguma crente que deve estar com fogo no rabo, né? Só Deus sabe, né? Porque uma mulher vai escrever um monte de merda no meu Facebook é porque deve estar com fogo no rabo, que acho que precisa de mais de 10 metros de mangueira e de bombeiro, para não dizer outra coisa, né? Deve passar, deve ser uma vagabunda procurando algum macho no Facebook, viu? Ou sua prostituta, sua cadela, sua vaca, sua vagabunda. O meu Facebook não é lugar para procurar macho, não, tá? Eu já sou uma pessoa comprometida. Se eu fosse, você procuraria macho em outro lugar. Menos aqui no meu Facebook, aqui não é lugar, não. Nossa, professor, que palavridade é esse? Gente, a palavra é minha, a boca é minha, eu falo aquilo que eu quero, estou dentro da Constituição expressando aquilo que eu tenho vontade de falar. Se não está contente, eu não posso fazer nada, tá certo? Então, com algumas coisas, como diz o ditado, retenha o que é bom para você, o resto você esquece, belezinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.